Terça-feira quer dizer que chegou as notas de atualização e a gente vai fazer alguns comentários adicionais durante esse vídeo. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NextSan de CeiaWay. Então bora aí para as notas de atualização. Então saiu aqui no servidor global, tá? E vamos ler o conteúdo. Aparentemente temos pouco conteúdo para esta semana aqui. Então vamos lá. Novo conteúdo. Invocação por tempo limitado do Shure Divino. Dispensa comentários, mas hoje à noite vai ter o vídeo de sumos do Ioros. E também o porquê da crescente ascensão do Shure Divino no meta aqui do game. Tanto desde que ele foi lançado, próximo lançamento que foi aí esse mês. E como o próximo lançamento também, como que o Shure Divino, ele está assim, bem quisto hoje no Sancte Ceia Awakening. Vou comentar um pouquinho mais sobre isso no vídeo da noite, além dos sumos do Money Gold também que já está aí na conta. Talvez hoje à tarde eu vou tentar fazer lives, tá? Lá no meu canal de lives, link na descrição. Não esqueça de deixar aquela moral, galera. Para a gente bater aquela metinha lá de 1K. Falta aí aproximadamente 50 pessoas para a gente bater aquela meta de 1K. Agradeço quem puder ajudar, link na descrição. E hoje eu vou tentar fazer aquele DG de duas S4. Então vamos ver se vai funcionar. Ontem estava funcionando meus duários galácticos, tipo assim, sei lá, 70%, né? A cada três lutas, um bug. Então estava dando para jogar. Vamos ver se hoje vai dar para jogar também. Então aguardo todos vocês aí, quem puder participar, beleza? E é isso. Se eu abrir live também. Mas continuando aqui, mas falaremos mais do Shure no vídeo da noite e também dos sumos. Teremos aqui a skin flip. A skin flip é da Pandora. Deixa eu só ver aqui qual... Quer ver? Deixa eu colocar aqui na Pandora. Acho que é uma skin repetida da Pandora, inclusive. Ah não, é uma skin nova da Pandora. A skin nova da Pandora. Não chegou. Então a skin da Pandora é aquela da temática do Saga. Não, do... Isso mesmo. Ela de... A skin da Pandora será essa daqui. E se vocês quiserem ver a skin, eu vou deixar o vídeo nos cargos para quem ainda não viu a gameplay dessa skin. Continuando aqui. Então ela vai ser inédita, né? Ela não está aqui, pelo que eu dei uma conferida. Então vai ser uma skin nova baseada aqui na temática do nosso Saga Sapuri, tá certo? Continuando. Nós teremos aí Partilha Milhões de Pedras Preciosas. Eu não sei se é aqueles eventos que você... Ah, compra três diamantes. Ou compra três vigor, né? Um gato novento diamantes. Faça cinco invocações comuns. Só que é por servidor. E a gente atingindo uma meta, a gente consegue as recompensas. Ou vai ser um evento peito ruim, tá? Mas eu acho que algum dessa vibe desses eventos. Não tenho certeza. Etapa nova da inspecção do Santuário. Olha, vamos ver se eles vão acrescentar aí novos personagens e tal. Aqui no etapa nova de inspecção do Santuário. Com o Verônica, para quem não teve a oportunidade de pegar o Verônica aí. Ter lá o Flegios também, tá certo? Então, muito importante aí o inspecção do Santuário. É um evento bem da hora. Dá para a gente pegar vários recursos. Mas normalmente ele dura dois dias. Quarta e quinta-feira. A aula de apreciação musical. Que é referente ao novo pavilhão. Provavelmente nós teremos mais um disco aqui. Para ganharmos mais bônus desse pavilhão também, tá certo? E acabou. Não temos nossas perguntas e nossas respostas. E ficou uma dúvida aqui também. Cadê o PVP Melee? Então, para quem não se lembra, o inspecção do Santuário é esse evento aqui. Quem já quiser se preparar para o evento e não manja dele ainda. Vou deixar aí nos caras. Inclusive, tá galera? Ontem eu postei aí no canal o vídeo do Xion, tá? O Xion que está bem da hora. E eu dei uma nota e coloquei o vídeo quase de madrugada aí do Xina Aiolos mitando o Aiolos lá no servidor chinês. Para quem não viu esse vídeo do Aiolos ganhando da comp tapinha, a comp mais forte do jogo. Cara, dá uma olhada nesse vídeo porque Xina Aiolos vai te surpreender. É uma comp, assim, totalmente inédita focada em ganhar na rodada 1. Então, dá uma colada. Eu vou deixar esses 4 vídeos aí nos cards, caso você não tenha visto algum deles e gostaria de ver. Referente ao PVP Melee, por que eu citei PVP Melee, galera? Porque a data do PVP Melee, como nós podemos ver, vai ser dia 17, aí dia 24. E o próximo fim de semana é dia 17, de acordo com a tabelinha que eu fiz do PVP Melee. Eu posso estar errado? Eu posso estar errado. Mas era para ter o PVP Melee. E aí, Ney? Não teremos PVP Melee? Não dá para saber. Teremos duas situações que podem acontecer aí no game. Como eles não anunciaram no banner da semana, na nossa atualização, melhor dizendo. Pode acontecer de amanhã, chegarmos no jogo e nos banners iniciais aparecer qual será o próximo PVP Melee. Ou, Ney, qual será o próximo PVP Melee? Não dá para saber mais, porque a GTA está rotacionando os PVP Melee e não indo em ordem cronológica, como era anteriormente que a gente já conseguia prever qual era a ordem de todos os PVPs Melee anuais, né? Então, vai ter essa mecânica da gente poder ver o banner e, assim, confirmar que teremos o PVP Melee para essa semana. Caso não apareça, talvez, né? Só que aí já vai ficar com baixa expectativa, né? Vai diminuir a minha expectativa, que poderá aparecer aqui o banner dele no sábado, né? E aí a gente utiliza aí o PVP Melee de qualquer forma. E tendo o PVP Melee, vocês estão ligados, vai ter vídeo aqui à tarde eu jogando o PVP Melee com vocês. Tá certo? Então, referente à atualização, se tiver o PVP Melee, ó, ótimo, vai ficar show de bola, né? Porque o PVP Melee nos dá bastante recompensa. Mas se não tiver o PVP Melee, a semana ela estará bem fraca, né? Referente à quantidade de eventos, já que nós teremos aqui o evento da skin, que é Petwing, né? Obviamente, esse partilha milhões de pedras, eu não sei se ele ainda é Petwing ou por servidor, ou algum outro evento que eu não estou me recordando agora. A explicação do santuário é um evento legal, né? Mas ficaria só por ela mesma. E a aula da apreciação do musical, pô, se parar pra pensar, a semana não está tão ruim assim. Tem poucos eventos, mas as recompensas estão até interessantes. Se parar pra colocar na balança assim, a semana não está tão ruim assim não, né? Mas é isso, vamos ver aí se teremos PVP Melee amanhã ou não, vocês estão ligados? Referente às enquete, né? Semana passada eu fiz várias enquetes falando sobre os personagens que nós teremos aí, SSAX, quem que será o mais hypado? E eu vou soltar o vídeo comentando sobre eles, né? Ainda essa semana, sobre o resultado final, quem que foi o mais hypado. Mas por isso que nós não teremos enquete aí, leitura deles nesta semana. Eu postei tudo lá no Nenaves, pra quem acompanha o Nenaves, o resultado das primeiras embates tá lá no Nenaves, beleza? E referente aos bugs, vocês estão vendo que até agora ela não se manifestou que iria corrigir ou não. Então, teremos aquele suspense novamente, se estará funcionando os duelos galácticos ou não. O meu, hospedagem, ruínas, tá tudo funcionando normalmente após atualização de sexta-feira, mas teve alguns relatos nos comentários, né? E aqui ainda tem algumas partes que estão bugadas no jogo. O meu, somente duelos galácticos. Até a Arena de Honra tá funcionando de boas. Eu consegui jogar ontem pra fazer as três diárias, né? Então, eu tive aqui... Acho que a primeira deu vitória automática, depois eu joguei aqui e perdi, depois eu venci, depois joguei aqui e perdi, depois joguei e venci. Então, só essa aqui que foi uma vitória automática que eu perdi e aí tive três lutas normais só pra eu pegar o balzinho do Imortal 5, beleza? Então, os duelos galácticos, não sei. Vamos ver amanhã se vai ter realmente alguma alteração ou não, né? E isso parece que talvez não esteja na alçada da T-100 ou GT por estar demorando demais. Talvez o servidor seja alguma contratação terceirizada, né? Eles pagam alguém para disponibilizar servidores para os jogadores e talvez, por isso, eles não tenham tanto, assim, controle sobre a situação. Mas isso também é só achismo meu, tá? Porque tá demorando muito. Igual teve o problema uma vez de login do Face, né? Que a galera não tava conseguindo logar no jogo por causa do Face demorou um mês, mais ou menos. Porque aí dependeria do Facebook resolver o problema do login, né? Não era um problema da GT e T-100. Se isso for acontecendo mesmo com o servidor, se for terceirizado também, igual é o Facebook para a T-100 e barra GT, talvez seja por isso que tá demorando. Mas, enfim, né? O que a gente pode fazer é somente aguardar. Eu, pelo menos, consigo jogar, mas é frustrante mesmo o bug ficar tirando algumas vitórias nossas. Porque eu, pelo menos, mais perco do que ganho nesses bugs. Então é isso. Vou ficando por aqui. Aguardo vocês no vídeo da noite ou na live, caso eu abro ela hoje à tarde. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.